O Ministério do Desenvolvimento Social assinou em Teresina, no Piauí, um acordo de cooperação técnica com uma rede varejista de supermercados. A parceria vai permitir que beneficiários do Cade Único sejam capacitados e contratados pela empresa. A iniciativa busca formar mão de obra qualificada e inserir no mercado de trabalho pessoas inscritas no Cade Único, que estão desempregadas. Nós temos 94 milhões de pessoas no Cade Único e destes 55 milhões, no que a gente chama de extrema pobreza. É tanto que a gente só corre com o Bolsa Família. Quando a gente olha para estes 55 milhões de pessoas da extrema pobreza, a gente encontra pelo menos 27 milhões que têm idade de trabalhar, que têm desejo de trabalhar, que querem colocar um negócio e não encontram uma oportunidade. Nossa maior contribuição é, de fato, a geração de emprego. Nós somos hoje o maior empregador privado do Brasil, temos 150 mil funcionários do Brasil afora. E a gente tem uma rotatividade, uma criação de vagas muito intensa por conta do setor do varejo. Durante a vigência do acordo, inicialmente de 12 meses, ao menos 10% das vagas de emprego ofertadas pela rede de supermercados, que possui 500 lojas em todo o Brasil, serão destinadas aos beneficiários de programas sociais, com idade a partir de 18 anos. A meta com o acordo é que, até o final deste ano, pelo menos 6 mil pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal sejam inseridas no mercado de trabalho. Desempregada há dois anos, Márcia foi a primeira contratada através do acordo de cooperação. Mãe solo de três filhos, a nova operadora de caixa exibiu com orgulho sua carteira de trabalho, que pela primeira vez foi assinada. Mais de dois anos, desempregada, e os serviços que eu arrumava eram bicos, e não era permanente, fazia o BIA, que ia embora, pronto, aí mais um mês desempregada, sem fazer nada. E agora deu certo.